Tiago Costa, de um jeito diferente Saudade da miséria, celular na mão Certeza vai dar merda, um minuto e pouco de gravação O nível do meu grau tá fazendo eu te querer O Uber tá só, do encontro do canto que eu tô pro canto que tá você Ver suas histórias na minha tela é tentação Pra minha sorte chegou uma maluca que tirou o celular da minha mão Eu ia recaído, mas fui salvo pelas amigas dos meus amigos Eu ia recaído, mas boca beijando não manda áudio sofrido Eu ia recaído, mas fui salvo pelas amigas dos meus amigos Eu ia recaído, mas boca beijando não manda áudio sofrido Saudade da miséria, celular na mão Certeza vai dar merda, um minuto e pouco de gravação O nível do meu grau tá fazendo eu te querer O Uber tá só, do encontro do canto que eu tô pro canto que tá você Ver suas histórias na minha tela é tentação Pra minha sorte chegou uma maluca que tirou o celular da minha mão Eu ia recaído, mas fui salvo pelas amigas dos meus amigos Eu ia recaído, mas boca beijando não manda áudio sofrido Eu ia recaído, mas fui salvo pelas amigas dos meus amigos Eu ia recaído, mas boca beijando não manda áudio sofrido Oh, 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 oh Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando leve Ai! Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Vai! Repetando o novo do Fortência Se é Thiago Costa Olha o sucesso, vai! Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando leve Vai! Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho É a ponteça no Pará Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria posar E não deu outra, tomei um enxame pra dançar Ela dizia sim, ela dizia sim E não deu outra, tomei um enxame pra dançar Você é Tiago Costa! Carvalho Tu, tamo junto, velho Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria posar E não deu outra, tomei um enxame pra dançar Ela dizia sim, ela dizia sim E não deu outra, tomei um enxame pra dançar E não deu outra, tomei um enxame pra dançar E não deu outra, tomei um enxame pra dançar E não deu outra, tomei um enxame pra dançar E não deu outra, tomei um enxame pra dançar Me mandaram uma foto suar Chorando no meio da balada Certeza que misturou saudade com cachaça Quantas vezes digitou e apagou Quantos eu te amo você segurou Quantos Uber pra minha casa tu pediu e cancelou Eu só queria que tu me ligasse Mandasse mensagem que voltasse atrás Mas tu é orgulhosa demais Tu é orgulhosa demais Prefere passar vontade, morrer de saudade Mas acho que o erro não é capaz Tu é orgulhosa demais Tu é orgulhosa demais Me mandaram uma foto suar Chorando no meio da balada Certeza que misturou saudade com cachaça Quantas vezes digitou e apagou Quantos eu te amo você segurou Quantos Uber pra minha casa tu pediu e cancelou Eu só queria que tu me ligasse Eu só queria que tu me ligasse Mandasse mensagem que voltasse atrás Mas tu é orgulhosa demais Tu é orgulhosa demais Prefere passar vontade, morrer de saudade Mas acho que o erro não é capaz Tu é orgulhosa demais Tu é orgulhosa demais É, se você prefere passar saudade do que passar lá em casa Aí eu não posso fazer nada Oh, potência Tiago Costa Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, algo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser da vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser da vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando ontem, você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser amor O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Adoro o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser da vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser da vida inteira Ai, 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 ai A gente termina o relacionamento Sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mexe o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já morrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Você acha amor incompatível Oi, balde Desculpa, caralho e pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Faz a falta de matrindade Oi, balde Desculpa, caralho e pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Faz a falta de matrindade Fala que pra te buscar ainda não é tarde É o meu parceiro Fábio Pio É o rei das embalagens Eu já voltei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Você acha amor incompatível Oi, balde Desculpa, caralho e pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Faz a falta de matrindade Oi, balde Desculpa, caralho e pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Faz a falta de matrindade Fala que pra te buscar ainda não é tarde É o meu parceiro É o meu parceiro Muito obrigado, gente Tiago Costa Aô, potência E ser a batidão Sem teu amor Tudo é tão cruel Não há mais nada que resolva E quando tudo vai mal Tu sabes que pode ser fatal Me faz sentir de novo Me faz respirar Fotografias do nosso amor Recorraremos o que passou Onde nós sempre vivemos Sem perder você Congelando o tempo aqui Pode levar-me Contigo sempre quando queiras Me abraçar com o teu olhar E ao teu lado me verás Vai ficar tudo bem Sem teu amor Sem teu amor Tudo é tão cruel Não há mais nada que resolva Fotografias do nosso amor Recordaremos o nosso amor Recordaremos o que passou Onde nós sempre vivemos Sem perder você Sem perder você Congelando o tempo aqui Pode levar-me Contigo sempre quando queiras Me abraçar com o teu olhar E ao teu lado me verás Pode levar-me Contigo sempre quando queiras Me abraçar com o teu olhar Me abraçar com o teu olhar E ao teu lado me verás Vai ficar tudo bem 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 Pode levar-me Contigo sempre quando queiras Me abraçar com o teu olhar E ao teu lado me verás E ao teu lado me verás Vai ficar tudo bem Igor 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 Já tá com alguém, ontem terminou Chorou, falou que não tava bem Sei que a questão vai me fazer sofrer Já não devo voltar pra fuder Mas deixa eu te dizer Chama! Oh, saudade que eu tava da minha vida Da vida de cachorra, da vida de putaria Saudade que eu tava da minha vida Da vida de cachorra, da vida de putaria Falar em putaria, tô aqui fazendo uma Na minha mesa tem uma loira, a morena e a ruiva Hoje não sou eu que escolho elas que tão mencionei Pela cara da minha ex, a deprê já tá batendo Oh, saudade que eu tava da minha vida Da vida de cachorra, da vida de putaria Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou, falou que não tava bem Sei que a sua intenção vai me fazer sofrer E já não devo voltar pra morrer Mas deixa eu te falar É a potência do parar Oh, saudade que eu tava da minha vida Vai! Da vida de cachorra, da vida de putaria Saudade que eu tava da minha vida A vida de cachorra, da vida de putaria Falar em putaria, tô aqui fazendo uma Na minha mesa tem a loira, a morena Hoje não sou eu que escolho elas que tão mencionei Pela cara da minha ex, a deprê já tá batendo Oh, saudade que eu tava da minha vida A vida de cachorra, da vida de putaria É a potência do parar É a potência do parar E se é Thiago Costa NBET 91 A vida de cachorra, a vida de putaria Repertório novo do Potência pro seu São João Se é Thiago Costa Vai! E lá vem ela com romance Coração bandido e nunca vai ter dona Se aliança no dedo a cada dia da semana Uma que me arranha Vai! Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as vezes a mudou Eu tomo uma todo dia da semana Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as vezes a mudou Eu tomo uma todo dia da semana Vai! Repertório novo do Potência Isso é Thiago Costa Vai! E lá vem ela com romance Coração bandido e nunca vai ter dona Se aliança no dedo a cada dia da semana Uma que me arranha Chama! Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as vezes a mudou Eu tomo uma todo dia da semana Vai! E lá vem ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as vezes a mudou Eu tomo uma todo dia da semana Vai! Chama! Alô, X, Jogacenor! Marinho Produções! Uh! É a potência do Pará e ser Thiago Costa Vai! 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 Nem pisado ali E cê também não arriscava Tanto assim Te encarei na cara dura E cê perdendo a postura Foi me dando agonia Pra sair Não deu dois minutos Vazamos dali Teve uma trégua na briga Pra uma recaída Arrancou, teve não Teve só doer sem noção Fazendo amor com malícia E uns beijão de língua Até o nosso colchão Deu três tapinhas no chão Teve uma trégua na briga Pra uma recaída Arrancou, teve não Teve só doer sem noção Fazendo amor com malícia E uns beijão de língua Até o nosso colchão Deu três tapinhas no chão Meu compadre Carvalho Avisa que o potência tá com a Carvalho Do transporte turismo Tem que respeitar Se eu quisesse fugir Tinha me pisado ali E cê também não arriscava Tanto assim De carem na cara dura E cê perdendo a postura Foi me dando agonia Pra sair Não deu dois minutos Vazamos dali Teve uma trégua na briga Pra uma recaída Arrancou, teve não Teve só doer sem noção Fazendo amor com malícia E um beijão de língua Até o nosso colchão Deu três tapinhas no chão Teve uma trégua na briga Pra uma recaída Arrancou, teve não Teve só doer sem noção Fazendo amor com malícia E uns beijão de língua Até o nosso colchão Deu três tapinhas no chão Oh, 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 oh Alô, galeguinho de nanai Aô, cabral, bó, tamo chegando Podência DJ Açaiag Em nome de Carvalho, tu? Alô, São Luiz do Maranhão Meu amigo Paulo Siqueira Pagode do seu Zé Você é o melhor São João da Thaia Eu tô chegando Tu indo na sua casa Conversar sem roupa É que eu te deixo suado E tu me deixa louco Uma californiana Só pra ficar leve Já separei uma grama Aqui dentro da bag Eu te pego com força Você pede na sua boca Mostra de leite moça Tu dá vontade à boca Eu gosto bonitinho Com amor e carinho Nós dois do surinho Vai! Seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love zi Balança! Seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love zi Chama no swing Vai! Veja pra minha galera De Teresina Espaço da tua estúdio A bebê mesa 14 Espartame Ventânia Tamo junto Vai! Tô indo na sua casa Conversar sem roupa É que eu te deixo suado E tu me deixa louco Uma californiana Só pra ficar leve Já separei uma grama Aqui dentro da bag Eu te pego com força Você pede na sua boca Gostar de leite moça Tu dá vontade à boca Eu faço bonitinho Com amor e carinho Nós dois do surinho Assim vai! Seu corpo suado E você por cima de mim Ai! Ai! Quando eu te encontrar É sequência de love zi Uh! Seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love zi É sequência de swing Vai! Uh! Enibete 91 Aposto online Apostou, ganhou Enibete, pagou Tem que respeitar Vai! Uh! É Thiago Costa Alô, potência! 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 Fogosa a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tô pedindo, bota e eu botando Vai até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho Vai até de manhã Ah, 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 ah E tô pedindo, bota e eu botando Vai até de manhã Tu vai, mas sempre Volta, meu quarto É o fim da roda Chega jogando Sutiã, tira a casinha Safadinha, gente Vai até de manhã Se é Thiago Costa É a potência do Paraná Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Vem pra balada Eu sou o fim do goleiro Tu brota e toda Sacas toda Cheiras, é gente Faz de novo Love que tu é fã É gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tô pedindo, bota e eu botando Vai, vai, chama Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho Vai, vai, chama Vai, ah, ah, ah E tô pedindo, bota e eu botando Vai, até de manhã Um love gostosinho, safadinho Vai, oh, potência Carvalho, tu Viu, se diz a marca do momento Ele mexe em 91 Tá com potência Uh É Thiago Costa É seu muro no coração Vai Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas se encontrar Pra fazer seus encantos Pegou lá seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente Solta você até aí Me fere, me risca de amor Foz e não me alimenta Não sabe que já Me conquistou Me fere, me risca de amor Foz e não me alimenta Não sabe que já Me conquistou Agora estou sofrendo amor Ei, não deixa como está Sem mais uma história infinita Sabe até Vivemos uma vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer Que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas Se agora não dá mais Eu recomeço Você que me deixou Com toda a louca aqui dentro Podemos bloquear Nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas Se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Talvez o medo de querer Contra aí Mas não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio pode Subir ao longe Não se pode Não se pode Negar o amor Só entregasse esse planeta de cores Mas por que não vê O amor não se esconde O amor não se esconde Mesmo em silêncio pode Subir ao longe Não se pode Não se pode Negar o amor Só entregasse esse planeta de cores Que é Que é o nosso amor 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 Aconteça Se é Thiago Costa Não se pode Não se pode Negar o amor Só entregasse Esse planeta de cores Obrigado, gente